Os Apuros de Penélope Estrelando os sete destemidos salvadores, a quadrilha de morte e seu maravilhoso carro, Chugabum E o rei dos vilões Tião Gavião Penélope Charmosa, herdeira de uma vasta fortuna, vive em apuros constantes e sob a severa vigilância de seu tutor Silvestre Soluço Mas o que Penélope desconhece é que Silvestre Soluço é na realidade Tião Gavião Mas sempre que o perigo aumenta surgem seus eternos salvadores, a quadrilha de morte Eu apegarei Penélope Charmosa